Alexandre, você não vai acreditar. Não vai acreditar porque eu tive a oportunidade de ir na casa de uma famosa, uma tchutchuquinha pra fazer uma entrevista do Abrindo Jogo. Eu tô com inveja de você, Viviane Nelson. É, você sabe quem é, não sabe? Eu sei quem é, gente. Ela foi entrevistar nada menos que Solange Frazão, aquela linda, simpática, maravilhosa. E olha, me contaram que ela abriu o jogo, contou tudo. Completamente. Falou sobre a vida pessoal, sobre o trabalho e como ela mantém aquele corpite, o que não é brinquedo não, né? A mulher é bonita demais, Alexandre. A mulher é muito bonita. É linda. Você não pode perder. É nessa segunda-feira, não é mesmo? Nessa segunda-feira, às 5 horas da tarde, aqui pela Rede EcoTV, canal 9 da NET Digital, canal 96 da NET Analógica e também pelo site. É isso mesmo. Acesse redeecotv.com.br. Nós estamos esperando você aqui na Rede EcoTV.